Jornal Rede Economia Arroz carreteiro 11,99 Filé de peito de frango sadia 8,99 Alcatra free boy 19,89 Coca-Cola 4 pack 1 litro e meio A unidade sai por 3,24 Antártica Latão 40% no segundo pack A unidade sai por 2,87 Salsicha perdigão, oferta especial Linguiça toscana sulita 6,99 Omo 3 litros, o litro sai por 6,49 Rede Economia Beba com moderação Omo 3 litros, o litro sai por 6,49